Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, tem um caso pontual que tem chamado a atenção de muita gente nos últimos dias, que é o caso daquele marginal Batman, ele está preso aqui na penitenciária Major César Oliveira em Altos. Eu fico triste porque minha cidade, a gente vê que o governo não se preocupa em construir escolas, não se preocupa em gerar emprego, não se preocupa em garantir melhores condições de vida na área de saúde para a nossa população, tanto é que a área de saúde é conhecida nos seus primórdios, pelo nascimento, e todas as pessoas hoje praticamente estão nascendo em Teresina, então tem que correr para a maternidade Evangelina Rosa em Teresina, por quê? Porque não tem condições de nascer nesse hospital, é só conversa fiada. Então tá aí, o bandido Batman. Aí eu vi um comentário na internet, alguém dizendo o seguinte, o secretário de justiça, Daniel Oliveira, tem que vir a público prestar satisfações à população, dar esclarecimentos, por que é que deixaram o Batman sair, o Batman é o traficante que está preso na Major César, por que é que deixaram o Batman sair da Major César e manter uma relação sexual, uma relação íntima, lá na casa de custódia, Zé Ribamar Leite, lá em Teresina. Supostamente ele teria sido transferido, mas só foi uma simulação, eles pegaram o documento, falsificaram tudo, repara o tamanho da insegurança jurídica que é o sistema prisional do Estado sob o comando desse Daniel Oliveira. Aí o jornalista fica lá, daí ele tem que vir prestar, ele vai prestar esclarecimento porra nenhuma, rapaz, ele não empresta esclarecimento para ninguém não, esse camarada, rapaz, desculpa aí a expressão. Não presta, ele é apaniguado da primeira-dama, a Rejane Dias, é mantido aí no governo pelo próprio governador do Estado, apaniguado do governador. Você acha mesmo que ele vai prestar esclarecimento porque o Batman saiu para ir fazer um negócio sexual lá da penitenciária de Alça, para ir lá na bicha lá, Ribamar Leite? Vai prestar esclarecimento para ninguém, ele não está nem outro dia, ele guardando um jornalista da TV Clube ao vivo. Eu vi a pouco ele não ter um papoco no coração quando o rapaz mostrou as imagens do episódio lá na Esperantina, na penitenciária de Esperantina, esse rapaz. Ele faltou pular em cima do camarada, tem um negócio assim, papouco no coração. Ele vai lá dar satisfação para ninguém, ele quer lá saber disso, entendeu? Se ele quisesse, esses camaradas não estariam só respondendo processo administrativo, não. Eles jamais fariam isso. Por quê? Porque teria ordem, porque teria moral, porque o sistema funcionaria em função de ordenamento jurídico, de regras, de ordenamento institucional, teria um comando, que é o que não tem. O sistema prisional do estado do Piauí não tem comandante, o Daniel Oliveira não comanda nada. Agora, se você fizer uma crítica, ele sabe. Eu me lembro que eu fiz um tempo desse aí, o Valci Vieira já tinha feito no ano de 2017 uma crítica, porque tinha um preso que mantinha toda uma estrutura pessoal dentro da penitenciária lá em Teresina, dessa mesma casa de custódia. Aí o Valci fez a crítica nessa rádio Teresina FM, onde eu passei 10 anos, trabalhei lá. Ele foi bater lá, pedir a cabeça do Valci Vieira. Tanto é que o Valci não faz mais comentários ao vivo no estúdio. Ele permanece contratado pela rádio. Mas ele hoje faz comentários, sabe onde é? Por telefone. Ele não vai mais lá na rádio, não. Por quê? Depois dessa visita desse Daniel Oliveira. Isso aí ele sabe fazer. Ir lá fazer fuxico, fofoca em cima de jornalista. Perseguir a liberdade de expressão, que é o que ele deveria defender como advogado que é. Ou pseudo-advogado, porque eu não acredito que uma pessoa dessa tenha sequer noções do que é liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então ele não vai prestar satisfação sobre o Batman, ele não quer saber. Vai continuar tendo mais casos e mais casos no sistema prisional do estado do Piauí e até piores do que esse do Batman. Porque lá nessa penitenciária aí, Major César Oliveira, ou nesse presídio de segurança mínima que tem, dentro da mesma estrutura prisional, a denúncia do pessoal que mora naquela região é que o bandido sai de madrugada para roubar e volta de manhã para dormir. Eles passam a noite roubando e o dia dormindo. Durma-se com um barulho desse ou acorde-se. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações. Grande abraço, valeu!